O filme A Última Chance de Paulo Thiago é protagonizado pelo ator Marco Pigossi. O longa é inspirado na vida de um presidiário que se tornou campeão de Muay Thai. Confira agora a nossa conversa sobre o último trabalho desse cineasta que nos deixou em 2021. Já estou marcando uma luta pra você. Você luta de verdade, Rafael? Com quem? No filme ele tem uma coisa que é muito interessante, né? Que o Paulo tem uma linguagem super tradicional. Era um cinema... Sabe cinemão assim? Quando a gente senta e assiste aqueles planos bonitos e longos. Os tempos, né? O Paulo tem essa sensibilidade. Uma trilha que não é uma coisa moderna, é uma trilha clássica e super bonita. Apesar da gente estar falando de uma história que acontece hoje em dia dentro da favela, das comunidades, né? Ele tem uma roupagem clássica, assim. E eu acho que funciona muito pro filme. Eu acho isso muito interessante, né? Então foi uma experiência bonita. A Juliana Loma também não a conhecia. Foi uma parceria super legal. A gente passou um mês, eu, o Paulo e o Ju, só ensaiando em cima do roteiro, assim. O Paulo, ele tinha uma coisa que ele queria passar a mesma cena várias vezes. Várias vezes. A gente passava a mesma cena várias, várias e várias. Até que surgia uma coisa nova. Até que surgia alguma coisa que a gente descobria e aí trazia pra lá. Aí repetia, não dava certo. A gente abandonava e tentava de um outro caminho. Ele gostava muito disso, assim. E trabalhar com ele foi interessante porque eu falava quando é que a gente vai definir, sabe? Aquela ansiedade, né? De jovem, de ator e tal. Quero definir como é que eu vou fazer a cena pra eu conseguir fazer no dia, no set. E era tudo que ele não queria, né? Ele não queria fechar. Ele deixava o fim aberto, né? Pra gente usar também o que vinha no dia, no set. Então foi uma experiência muito bonita, assim. Foi um prazer trabalhar com o Paulo, com a Glaucia. A esposa dele, nossa produtora maravilhosa que eu amo. Virou minha amiga da vida, assim. Então foi bonito pra mim. Me fala da preparação porque, assim, você convence que sabe lutar. Na verdade, você convence que é bandido e convence que luta muito bem. Como é que foi pra, enfim, chegar nesse lugar? Se eu não tô fazendo confusão, você é do esporte, né? Você nadou, tem todo um... Eu fui nadador, eu fui. Eu fui nadador durante muitos anos, assim. Toda a minha adolescência, né? Dos meus 13 anos até os meus 19 anos. Eu parei de nadar por causa do teatro. Comecei a estudar teatro. Aí eu tive que escolher, né? Ou ser atleta profissional ou me dedicar a alguma outra coisa profissionalmente. Então, eu acabei indo pro teatro e larguei a natação. Mas foi interessante também, porque eu aprendi o que era Muay Thai. Então, eu não tinha nenhuma relação com luta. Nenhuma relação com... Pra mim, assim, eu nunca... Eu sempre fui uma pessoa super anti-agressão física, né? E pra mim, a luta era violência, era agressão, né? Hoje, eu consigo entender um pouco melhor que ela vai pra um outro caminho do esporte. Mas, ainda assim, pra mim, na época, como eu não tinha nenhum contato com a luta, era super difícil. E aí, eu lembro... No meu primeiro dia de luta, né? De treino, eu treinei Muay Thai durante três meses pra fazer skill. Isso foi muito legal. Porque eu tive tempo, né? Pra entender, pra conhecer a luta. Pra pegar aquele corpo, pra entender o que que era, né? Aquilo. Mas, eu lembro que eu não conseguia... Eu não conseguia atacar na luta. Eu tinha... Eu tenho uma... Eu não sei de onde vem isso, Kiko. Nunca foi uma coisa que eu... Mas, eu tenho tanta aversão à violência física... Que eu não conseguia. Eu ficava travado. Eu só me defendia, né? É... Então, foi um processo, assim, de compreender também um pouco mais do que é o esporte nesse lugar. Mas, eu nunca fui um cara de luta, assim. Nessa fase, eu me dediquei a conseguir treinar bastante pra isso. E aí, foi... O Paulo não queria que eu conhecesse o Fábio antes, né? Ele queria que a gente... Porque é inspirado na vida do Fábio. Não necessariamente é uma biografia do Fábio. Então, ele queria que eu trouxesse um Fábio meu, né? Um Fábio que estivesse próximo de mim. E eu acho que isso foi legal pra mim. Porque é muito difícil quando a gente faz um personagem que existe... É... Que aí vira outro... É outro caminho de atuação, né? Ali, eu tinha a liberdade de construir o meu Fábio. Que não necessariamente é um filme biográfico. Então, o Paulo não quis que eu o conhecesse. Mas a gente frequentou muito o centro de treinamento dentro das comunidades, né? E foi muito interessante conviver com essas crianças e entender exatamente isso, né? Ali é uma mão que elas estão recebendo porque o outro caminho é o tráfico, né? São essas opções, assim, né? Fica muito nesse lugar. Então, é entender... Como é que você faz, né? Faz um bandido, faz um criminoso. É isso, né? O caminho deles que simplesmente foi por ali por causa de uma oportunidade. Que pode acontecer nesse sentido, né? Então, foi interessante conhecer essa molecada que tá nesse lugar, assim, sabe? Nessa fase da vida que eles estão se descobrindo e descobrindo o que vão fazer e como fazer. E o que eles têm acesso ao tráfico, a esses grandes projetos lindos em sociedades. Que é uma mão que tira essas crianças desse caminho. É... Então, foi um processo, assim, né? Natural e legal. Mas eu não tive contato com o Fábio até a estreia do filme. Segura essa guarda aí, Arthur. Abre o olho, hein? Vamos lá. Energia, galera. Vamos lá. Tireto, direto. Vamos! O Paulo Thiago nos deixou obras como Policarpo Quaresma, como Vagas para Moças de Fim do Trato, como Orquestra de Meninos. O que, na sua opinião, fica como uma grande contribuição dele para o cinema brasileiro? Ou o que, nesse período que você conviveu com ele, você gostaria de ressaltar como talvez a maior qualidade dele no universo cinematográfico? O Paulo era um amante do cinema, né? Eu falo que o Paulo era o Vinícius de Moraes do cinema. Ele era tão apaixonado, tão apaixonado. Ele era uma filmografia completa, assim. Ele tinha tudo na cabeça dele. Eles conheciam todos os filmes. Conversar com o Paulo era uma viagem, assim, cinematográfica, nesse sentido, né? Então, ele era muito apaixonado mesmo, assim, né? Eu, quando comecei a trabalhar com ele, eu fui conhecer a filmografia dele e o Policarpo Quaresma faz muito parte da nossa história, não só como literatura, que a gente se forma como pessoas na escola. Eu li o Policarpo e depois assisti. Pra mim, foi uma... E é um clássico, né? Eu lembro que eu liguei pra Julia Gunn, na época eu tinha trabalhado com ela, eu liguei pra Julia e falei, Julia, meu Deus, que obra, né? Uau! Tem essa coisa. O Orquestra de Meninos também veio um pouco depois, né? Foi um filme antes, acho, do Última Chance que o Paulo fez. Isso. De cinema, né? Então, eu me lembro muito das referências e dos filmes que ele me passava pra assistir, que eu não conhecia meninas. Eu falava, meu Deus, não sei nada de cinema, né? Eu acho que fica isso, assim, a paixão. Eu lembro do brilho no olho quando ele falava sobre cinema, assim. Ele foi devoto ao cinema durante a vida inteira e a carreira dele, assim. Acho que é o que fica, né? Eu acho que você fazer cinema tanto hoje em dia quanto... A nossa história do cinema brasileiro, ela é muito conturbada, né? Uma história muito violenta nesse sentido, né? De agressão à arte mesmo, né? Desde os anos 80, né? Desde o Collor, desde a retomada do cinema. Foi sempre uma guerra, uma luta, né? Fazer cinema no Brasil é um entrar no ringue, né? Esse tempo é tentar sair vivo. Então, assim, tem essa... Eu acho que, assim, não só admiro ele que foi devoto de uma vida inteira ao cinema brasileiro, mas como quem tá fazendo cinema. Ainda mais hoje em dia, se a gente pega esse contexto... Ainda bem que o Paulo não tá vendo o que tá acontecendo com o nosso cinema, porque, pelo amor de Deus, ele chegou a ver, claro, mas... Mas, enfim, eu acho que fica isso. Essa paixão e esse amor e essa dedicação, sabe, ao cinema, que é muito bonito. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro? Meu pai. Um país? Brasil. Um canal? Esse. Um botão? Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica. Tchau. Tchau.